O Berlândia é a cidade que mais cresceu em Minas com milhares de moradias construídas. E para seguir avançando, o DEMAI e a Prefeitura estão realizando a maior ampliação de redes de água e esgoto da nossa história. Tudo para atender melhor quem já está aqui e os novos bairros e loteamentos. Mostra aí, droninho. Deixa comigo! Tem obras no Canaã e Santo Inácio, no Alvorada, Morumbi, São Jorge, Shopping Park, Chácaras Panorama e na Ete Uberabinha. E contra enchentes, a boa notícia é que a represa do Camaru está na reta final. DEMAI e Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem.